Olá, galera! Estamos de volta. Eu sou Milena, como você já conhece, professora de ciências. Vamos continuar hoje a estudar sobre os reinos. E hoje, o reino de hoje, é um reino bem interessante, porque é um reino bem tranquilo de se estudar, geralmente relacionado com paisagens naturais, com jardim. A gente ama admirar e a gente ama olhar as paisagens naturais que elas nos fornecem. A gente vai falar sobre o reino plantai ou metafita, que é o outro nome dado ao reino, que são um reino onde inclui as plantas. A gente vai saber as suas características gerais, ou seja, aquelas características que determinam ela como parte desse reino. Os componentes, ou seja, as espécies que fazem parte desse reino. E a gente vai falar a sua relação com a fotossíntese, porque é esse reino que é o maior responsável pela manutenção de oxigênio na Terra. E as características gerais também da fotossíntese, assim como os fatores que interferem na fotossíntese. Reino plantai ou metafita, quais são as suas características gerais? Elas são eucariontes. A gente já aprendeu sobre isso, mas vamos recapitular. Vocês estão vendo aqui a célula geral, aqui dentro o citoplasma e aqui dentro o núcleo. Observe que a célula eucarionte, ela tem um núcleo organizadinho ali no citoplasma e não espalhada como é o procarionte no caso do bactério. Então, todos os componentes do reino plantai, eles têm células eucariontes, ou seja, um núcleo organizado no citoplasma e não espalhado no citoplasma. São pluricelulares, ou seja, compostos de várias células. São indivíduos que têm conjuntos de células que compõem o corpo desse ser vivo. São autotrófos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Lembra que a gente falou da fotossíntese? Que através da fotossíntese, a gente vai aprender lá na frente, que ela produz o seu próprio alimento. E são os principais produtores da Terra, justamente por causa da fotossíntese. É na fotossíntese que produz-se o oxigênio responsável pela manutenção de vida na Terra, com a gente respira e assim a gente consegue sobreviver, desenvolver nossas atividades fisiológicas. E também, como eu acabei de falar, é ela que fornece o oxigênio. Componentes. Os componentes desse reino, a gente vai estudar agora, tem as algas pluricelulares, ou seja, as algas que têm várias células, tem as briófitas, que é um outro grupo de planta, pteridófitas, que são outro grupo, ginospermas, outro grupo, e angiospermas, outro grupo. A gente vai saber já já a diferença entre elas. Algas pluricelulares. Vamos entender então quais são as características dessas águas pluricelulares. A gente lembra muito de algas quando a gente vai para a praia, os peixinhos ali naquelas lagoazinhas, aquelas lagoas naturais, aquelas piscinas naturais, sempre tem representantes desse grupo ali onde os peixes se alimentam, nos aquários, entendeu? Lembram? Então é esse indivíduo aí, que faz parte desse reino, o reino plantaio. Elas podem ser clorófitas ou clorófitas, que é o outro nome que a gente se dá. São marinhas e docículas, ou seja, você encontra ela tanto no mar quanto na água doce. E o pigmento predominante nela é a clorofila. Quando a gente fala predominante, não é que é o único, é porque é o que tem maior quantidade. Clorofila, justamente por isso as algas, elas têm essa cor verdinha, né? Tão viva, tão bonita, justamente por causa da clorofila, que é o pigmento predominante. A gente vai aprender que a clorofila, inclusive, ela é responsável, ela ajuda nesse processo da fotossíntese, né? Ela se capta. E aqui tem alguns exemplos, né? Alface do mar, porque é uma alga que parece um alface mesmo, aquele alface que a gente se alimenta. Pirogira e a uva, que é o alface do mar. Algas pluricelulares. Então, o segundo grupo do reino plantaio, que a gente acabou de aprender, as algas pluricelulares. E agora a gente vai aprender ela individualmente, cada uma, cada um representante. Tem as rodófitas, ou rodofito. São pluricelulares, ou seja, compostos de várias células. São macroscópicas, ou seja, são células visíveis a olho nu. E não é necessário o equipamento microscópico para você conseguir visualizar. São marinhas, ou seja, encontramos ela no ambiente marinho. E são algas vermelhas. Justamente esse, por causa desse pigmento que vem o nome rodófitas. Rodo de vermelho. É um pigmento ficoeritrina, né? Que é o pigmento que predomina e que dá essa cor avermelhada a essa alga. E aqui a gente tem os exemplos. O principal, que é mais conhecido dela, é o Gelidium. Que é o que a gente... Que é a matéria-prima para o aga. Não sei se vocês conhecem. O aga usa muito em laboratório para fazer cultivo de bactérias, de micro-organismos, de fungos. É uma substância parecendo gelatina, incolor. Então, através dessas algas, é nelas que está a matéria-prima para produzir o aga. Muito importante na indústria, né? No cosmético, na indústria de laboratórios. Essas coisas. As feófitas, elas são as algas fardas. Por quê? Porque elas são de coloração mais amarronzadas. Elas são pluricelulares também. Várias células que compõem esse indivíduo. Macroscópicos também. Visível a olho nu. Também marinhos. Ou seja, encontro no ambiente marinho, no mar. Água salgada. Fucaxantina, que é o pigmento marrom, como eu acabei de falar. Que dá origem a esse nome. Feófita. Aqui tem como exemplo os sargaços. Geralmente os sargaços, ele é encontrado mais no fundo do mar. Então, talvez, não é algo muito comum de vocês verem. Mas, quando tem aquelas grandes enchentes, quando tem aquelas marés mais altas, essas águas, essas feófitas, a gente encontra muito ela na costa, porque a maré alta, aquela corrente mais forte, traz o fundo do mar para a costa. E aí, sim, nesse momento, a gente consegue visualizar elas na costa. Se torna mais comum para a gente ver. Elas são muito usadas para adubos. Adubos para plantios. Para nutrir as plantações. E as briófitas, que é um grupo de plantas também, que a gente tem como exemplo os musgos e as hepáticas. Aqui tem a foto dos musgos, de alguns musgos das hepáticas. Não possui flores, que é uma característica muito marcante das briófitas. Elas não produzem flores, nem semente, nem frutos. E os diametas delas dependem de água. Ela ainda tem esse indício de um indivíduo que não tem aquela evolução nesse grupo de plantas. Elas precisam de água, os diametas precisam de água para conseguir reproduzir. Por isso que ela é muito, muito encontrada em ambientes mais úmidos. E as pteridófitas, que são outros grupos de plantas. Temos como exemplo as samambaias, muito comuns nas casas. Inclusive, principalmente nas casas mais de vovó, das titias, que usam para aceitar aquelas plantas que ficam ali penduradas nos tetos. É muito comum de se ver. A venca, os chachins, as cavalinhas. Inclusive, os chachins, hoje, ele já é proibido. Já é contra a lei ambiental. Porque, para ele ser plantado nas casas, é necessário colocar ele em troncos de madeiras. E hoje, é proibido. Então, hoje, os chachins, ambientalmente falando, ele já está proibido. Mas é muito comum de a gente ver esse grupo. Ambientes úmidos também e sombreados. Então, eles dependem muito da água, úmidos e sombreados. Então, você encontra muito eles naquelas matas mais fechadas, embaixo de grandes árvores, um ambiente mais frio, úmido, onde tem muita água. Você encontra bastante esses representantes desse grupo, do teridoto. A fecundação também depende da água. Então, é um indício ainda de uma evolução que ainda está acontecendo. Corpo. Como é que é composto o corpo desses indivíduos? Raízes, caule e folhas. Então, também eles não têm flores como as briófitas, nem sementes, nem frutos. Certo? Só que as raízes, os caules e as folhas das peteridófitas, vocês devem perguntar, ué, então qual é a diferença das briófitas para as peteridófitas? Porque as raízes, os caules e as folhas das peteridófitas são raízes mais desenvolvidas. São caules mais desenvolvidas e folhas mais desenvolvidas. O caule, ele tem o rizoma que é subterrâneo, ou seja, ele fica embaixo da terra. No caso da jaxim e samambai, os caules são aéreos, ou seja, acima da terra. É visível. Giminospermas, que é um outro grupo de plantas. Então, só para a gente recapitular, a gente falou das algas, a gente falou das briófitas, das peteridófitas, e agora a gente vai falar das Giminospermas, que é um outro grupo. Temos como exemplo os pinheiros, muito típico, não é muito típico no Brasil, a gente vê muito representado nas festas natalinas, né? Quem nunca infectou uma árvore de Natal, colocou aquelas bolinhas coloridas, os presentes embaixo. Então, ele não é muito encontrado no nosso país, por causa do clima. Mas a gente conhece por causa dessas festas natalinas, que a gente enfeita bastante em nossas casas. As secóias e os cipestres também, é um outro representante desse grupo. São plantas terrestres, como eu acabei de falar, de climas frios ou temperados, aquele clima mais ameno, não muito calor. Possui raízes, caulas, folhas e sementes. Observe que esse grupo já é um pouquinho mais evoluído. Eles apresentam folhas e as sementes. Agora, eles não têm ainda o quê? Os frutos. Vocês não vão observar nesses grupos os frutos ainda. Que é também um indício de uma evolução que está ainda acontecendo como planta. Os ramos desses grupos são ramos muito férteis. As folhas são modificadas em esporos, estróbrios, né? Essas estruturas reprodutivas dessas plantas. E o grupo, o último grupo desse reino, são as angiospermas, que é o grupo mais evoluído. A gente vai entender por quê. Observe que eles têm raízes, igual aos outros, caldo, igual aos outros, folhas, igual aos outros, semente, igual às gimnospermas, flores, porém, como os outros ainda não têm, ela já apresenta os frutos. E por que isso é importante na evolução? Porque isso é uma estrutura reprodutiva evoluída, muito importante. Isso facilitou, inclusive, a disseminação desse grupo, né? A manutenção. Então, a importância do fruto aí na evolução das plantas, que é uma característica das angiospermas. Fruto de expressão de sementes. Então, essa é a função do fruto. Expressão de sementes que está ligada à reprodução. E assim, a manutenção das espécies. Então, isso é um sinal muito jóia de evolução, certo? Que é uma peculiaridade do grupo angiosperma. Então, vamos recapitular. Então, a gente vê que nas gimnospermas não tem flores, desculpa, não tem frutos. Eles têm até semente apenas. Nas pteridófras, a gente vai ver raízes, caulo e folhas. Somente. Não tem flores, nem semente, nem frutos. Briófitas também não possuem flores, nem semente, nem frutos. Agora, a gente vai falar sobre a fotossíntese, que é um processo que está intimamente ligado ao reino plantar. A gente já vai entender por quê. Características gerais da fotossíntese. É um fenômeno fotobiológico. Por que fotobiológico? Foto de luz. Ou seja, ela depende da luz para acontecer. Então, só depende do sol? Só é durante o dia? Basicamente. Porém, não só. Se você colocar uma planta em um ambiente iluminado, ainda que seja com luz artificial, ela também vai produzir fotossíntese, certinho? Mas a luz do sol é a luz natural que existe. São seres clorofilados, ou seja, possuem clorofilas. Lembra que a gente falou do pigmento clorofila que dá aquela coloração verde? Então, é outra característica importante para que a fotossíntese aconteça. E ela é responsável pela manutenção de gás carbônico e oxigênio na Terra. Isso é muito importante, porque é o gás que está intimamente ligado com a manutenção da vida. Quando a gente respira, o que a gente respira? A gente respira oxigênio, que é importante para a gente sobreviver. O oxigênio tem uma importância muito grande no nosso organismo. Já já vou explicar que importância é essa que esse organismo, que esse oxigênio tem. Folha, que é um componente importantíssimo para que a fotossíntese aconteça. Na parte da planta que acontece é na folha, que é o órgão sede, como aqui está falando. É ali naquele local específico que acontece a fotossíntese. O caule acontece também, mas pouco. Porque na folha que está a maior concentração de clorofila, por isso que geralmente você vê as folhas mais verdinhas do que os caules. Os caules geralmente são mais amarronzados. Quando tem aquele verde, é aquele verde bem mais claro e mais discreto do que o das folhas. Aqui a gente vai entender um pouco assim, a reação, a equação química da fotossíntese. Não se assustem, porque é fácil a gente entender em resumo. Então aqui, o que ele precisa para acontecer com o fotossíntese? Ele precisa de oxigênio, desculpe, precisa de gás carbônico, que aqui está falando 6CO2, que é gás carbônico, mais 12 moléculas de H2O. O que é H2O? Água. Então precisa da água mais o gás carbônico, que na presença de luz e do pigmento fotossintético, que é o quê? A clorofila. O que vai acontecer? Isso aqui vai produzir a glicose, água e oxigênio. Que glicose é essa? Vou explicar que glicose é essa. Glicose nada mais é do que o carboidrato que a gente se alimenta, que na verdade são os açúcares. O que acontece? Quando a gente se alimenta, a gente se alimenta ali da planta, a gente consome essa glicose que foi produzida na fotossíntese, que é o que nos dá energia para desenvolver nossas atividades. Então o que acontece? Na fotossíntese produzir essa glicose, ali a gente se alimenta. Ah, e se a gente se alimentar só de um animal? Mas todo um animal ali na cadeia alimentar, em algum momento alguém ali não vai se alimentar da planta? Então essa glicose, ela vai passar ali em forma de energia na cadeia alimentar. E se você não se alimenta de planta, mas se alimenta só de alimento de origem animal, de qualquer forma você vai estar se aproveitando com o resultado da fotossíntese. Porque em algum momento aquele animal, na cadeia alimentar, ele comeu, ele se alimentou de uma planta. Então essa glicose é ela que a gente se alimenta, consome e produz energia para a gente desenvolver nossas atividades. Falar, brincar, correr, gritar, chorar, até mesmo comer, estudar, tudo isso precisa dessa energia que nos fornece a glicose, que vem da onde? Da fotossíntese, simplesmente o gás carbônico, mas a água na presença de luz e da clorofila, ali na folha que é o órgão sede, produziu glicose, produziu água e produziu oxigênio, que é o que a gente, o que, gente? Respira. Esse é o oxigênio que a gente respira. Para que serve esse oxigênio dentro do nosso organismo? É ele que vai chegar aqui lá dentro, você não se alimentou da glicose? Vai para as células, nosso corpo, e é esse oxigênio que a gente respira, que também vem da fotossíntese, que vai pegar essa glicose, quebrar ela todinha, e à medida que ele for quebrando, vai enverando. Energia que estão ali presentes nas ligações. Então, por exemplo, na ligação aqui, C6, aqui está dizendo que tem seis ligações de carbono, que está ligado a doze de hidrogênio, que está ligado a seis de oxigênio. Então, quando você, vamos dizer que você comeu apenas uma molécula, uma suposição de glicose, o oxigênio vai chegar lá, vai quebrar, essas ligações de seis de carbono, do doze do hidrogênio, do seis de oxigênio, e à medida que ele for quebrando, ele vai liberando energia, porque o que faz elas estarem ligadas são energias, a ATP. E é isso que nos dá, que nos fornece a possibilidade de a gente desenvolver toda a atividade humana ou de algum outro serviço que você imagina. Se não, por causa disso, você não conseguiria fazer nada. A gente seria apenas um indivíduo inerte, sem possibilidade de fazer atividade. Então, em resumo, gente, gás carbônico, mais água na presença de luz, pigmentos fotossintéticos, que é a clorofila, vai produzir essa glicose, que é o carboidrato que a gente ingere para produzir energia, mais água, mais oxigênio, que é justamente o que vai quebrar a glicose. Imagine aí, gente, é como se fosse ali o Superman, né, seio de energia. Quem é que, a única coisa que consegue enfraquecer ali o Superman, não é a criptonita, é como se o oxigênio fosse a criptonita da glicose. Ele vai lá, quebra tudo. Quando você está doente, você precisa de quê logo? Se alimentar, né? A nossa tia, a nossa mãe, fala logo, tem que comer, menino, para você conseguir melhorar, para você conseguir se animar. Justamente por isso, porque quem nos dá energia é esse carboidrato. E é o oxigênio que vai quebrar e liberar essa energia do carboidrato para a gente. Certinho? Ficou claro? Agora, fatores que interferem na fotossíntese. Então, o que que interfere para essa fotossíntese ela ser melhor ou pior, ela acontecer de forma melhor ou não, tá? Disponibilidade de gás carbônico, então a taxa diminui com a diminuição de gás carbônico. Então, se você diminui a quantidade de gás carbônico, à medida que ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, a fotossíntese também, ela vai ficando menos eficiente. Temperatura. Atividade também é um fator importante, precisa de calor para que a fotossíntese aconteça. Então, quanto mais calor, quanto mais calor, luz ali, melhor a eficiência da fotossíntese. Claro que vai ter um momento que vai ter uma curva limite, mas vai chegar um momento que por mais que você acrescente temperatura, calor, ela vai entrar em estaturação, não vai precisar aumentar mais, mas quanto mais que aumenta, melhor a eficiência. Atividade enzimática, então existe ali na folha, como a gente falou que era o órgocédio, enzimas atuando para que a fotossíntese aconteça. E uma faixa térmica ótima é 30 graus Celsius e 40 graus Celsius. É o... Na pesquisa, o que apontou a temperatura que melhor acontece a fotossíntese, que acontece com mais eficiência. Luminosidade, luz como fonte de energia para o ATP, NADPH2, luz baixa, taxa de fotossíntese também baixa, como a gente acabou de falar, luz alta, taxa de fotossíntese também alta. E aí tem o ponto de saturação que eu acabei de falar, vai chegar um momento que você pode aumentar, você vai aumentar, essa fotossíntese vai ficando eficiente, mas vai chegar um momento que saturou, você pode aumentar o que for, ela não vai ficar maior, melhor por causa disso, porque chegou ao seu ponto de saturação. Aqui está uma representação da planta, olha, a planta absorvendo a água, né, da terra, o gás carbônico do ambiente, e aqui acontecendo a fotossíntese na presença de luz, né, todos os vídeos necessários para que a fotossíntese aconteça. A água que ela absorve, o gás carbônico que ela absorve o ar atmosférico, na presença de luz, fotossíntese. E aí ela vai produzir glicose, água e oxigênio para a gente respirar. Além de ela produzir esse oxigênio, outra coisa importante é essa absorção de gás carbônico. Porque imagine se o gás carbônico ela ficasse ali no meio ambiente. Isso poderia se tornar uma atmosfera carregada para a gente que respira oxigênio, certo? Então também ela é importante nesse sentido. Conclusão, a gente aprendeu sobre o reino plantar, que são as plantas, a gente aprendeu sobre todas as suas características, os seus componentes, ou seja, todos os representantes, os grupos, os exemplos de cada um. Sobre a fotossíntese que é uma atividade tão importante que as plantas elas exercem para não só nós seres humanos, mas como todos os seres vivos em geral, para o ecossistema da Terra. A gente depende muito dessa fotossíntese, a vida depende dessa fotossíntese, para permanecer. Características gerais da fotossíntese, fatores que interferem nessa fotossíntese, a disponibilidade do gás carbônico, temperatura e luminosidade, que são os fatores que interferem nessa fotossíntese, se ela vai acontecer de forma melhor ou não. A gente usou como referência o caderno de futuro, o nosso caderno do futuro. E por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham aprendido direitinho sobre mais esse reino. Até a próxima. Tchau, tchau!